Parado! Parado, hein! Ô rapaz! Parado, hein! Aí, calma. Tá tudo bem. Parado. Parado. Tá de sacanagem. Coruja? É, né Johnny? Poxa, tu é burro. Achei que você tinha morrido. Tu nunca mais deu sinal. Ficou dois anos sem falar comigo. O Lorde, ele pode ajudar qualquer um... Eu fui salvo, coruja. O Loki deve ter aceitado, mas você viu que ele tentou esfaquear e tentou salvar o Loki. Mas o Loki ia se salvo pelo Lorde. Aí, tu sabia disso? O quê? Tem um bunker aqui, Johnny. Achei. O quê? Tu sabia disso? Não, nada. Nem sabia. O que é isso? Mano, é um bunker militar. Mano, você já não tá muito tempo aí, não? Tô tentando abrir, né? Tá, mas já não deu certo. Pra que você tá tentando? Não vai rolar, mano. São milhares de combinação, mas... Tem um padrão que todos usam, mas... Johnny, é um negócio de passar cartão, velho. Não adianta ficar tentando digitar numerozinho, não. Tá. Tu sabe pelo menos uma... Sabe quanto esse tipo de combinação pode ter nesse negócio? Ah, mais ou menos. Tá, e aí? Tem um cartão e você sabe onde ele fica? Sei, mas eu... Não posso te contar por hoje. Você tá de sacanagem, né? Tu aparece aqui, tenta me matar e você não quer me contar sobre esse bunker. É... Eu não sei se eu posso confiar em você. Não agora. Tá. Você e o Loki tá junto, né? Loki? Eu não, cara. Só pode, né, mano? Não, pera, 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 pera. Calma, calma. Deixa eu entender o que aconteceu. Olha só. Eu venho. O Loki some por alguns dias. E aí, quando eu chego aqui, ele tá junto com um maluco que... É total... Para de falar do maluco. Sei lá, mano, o que aquele cara tem. Só sei que ele é totalmente bizarro. E aí, o Loki some do nada com o cara. E aí, tu aparece. Assim, tipo, sem mais nem menos. Ah, claro, vou acreditar realmente que você não tá com ele. O Loki aceitou a salvação, Cruz. O Loki o quê? Ele aceitou a salvação. Como assim o Loki aceitou a salvação, mano? Ele quase matou o cara. Todo mundo merece perdão. E vocês... Pera aí. Agora, qual que é a ligação disso com o bunker? Nada. Não? Ah, então. Eu sei onde tá o cartão, Corujo. Ou seja, eu vou com você. Você não vai sair de perto de mim. Não, não, não. Não, 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 não. Pode eu falar aí, pera. Não, 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 não. Tu tá no meu território. Tu tá na minha área. Quem disse? Onde que tá escrito Corujo aqui? Esse território não é seu. Em nenhum momento foi. Você chegou agora. Você é novato aqui. Eu sou novato aqui, Johnny. Você pode estar vivo no... Pelo amor de Deus, né. Você pode estar vivo mais tempo que qualquer um nesse Apocalipse. Mas Aqui nessa área, você não comanda em nada Coruja Você é apenas um contra um exército É sorte de tu de quem? Tá ficando louco? Do Salvador Tá bom, blá 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 e o Salvador Tá bom Mas por uma condição Como é que é? Eu vou deixar você ir, mas com uma condição Ah, você que tá impondo agora Que historinha é essa? Eu sei onde tá o card, você vai querer ir ou não? Ah, tu sabe onde tá o cartão E tu tá brincando com a minha cara É porque eu não vou falar Simplesmente pra você, não vou dar Esse presente simplesmente na sua mão E o que tem dentro daquele bunker? Você vai ver Então é o seguinte Preciso deixar uma delegacia A delegacia é mais próxima daqui E a gente precisa achar um cartão Que fica no escritório do xerife Provavelmente vai estar lá ainda Porque ricos e pessoas do governo Usaram pra guardar suas coisas no banco E essas coisas, entende? Então Ah, peraí Esse bunker Ah É um bunker civil Não é um bunker militar Aquilo, Johnny? Eu ainda não sei se é um bunker civil Ou um bunker militar Então Tá, e vai ficar muito longe a cidade? Não Se a gente andar mais um pouco Alguns Eu acho que uns dois quilômetros A gente chega lá Vai, continua Continua Parece que eu sou seu refém, cara Peraí, mas tu é meu refém Eu não sou seu refém Eu ainda não te mato Johnny Porque, sei lá Tenho consideração ainda Mas você Não é Não manda em mim, coruja Lembro até hoje Quando vocês me conralaram Naquele Naquela base aérea militar Achando que ia me matar Mas Não fizeram isso Vocês eram um bando de covardes Naquela época Não fizeram isso 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 Tô ouvindo, cruxa, calma, você tá desesperado. Infectado, tem infectados aqui do lado. Fica tranquilo. Calma. Infectado não pode causar mal então. Para que essa ideia de idiota? Ah, é porque você está falando baixo ainda. Não, o que você tá fazendo? Na verdade, esqueci. É porque eu não me toquei mais sobre isso. Eu não preciso mais ter meus infectados. Tá, chegamos na delegacia. Mano, você tá fazendo muito barulho, Johnny. Aí, eu não sabia que ele ia explodir. É, os zumbis mudaram. Tem uns que estão altamente destrutíveis. Você sabe, né? Você lembra lá dos experimentos embaixo daquela base militar? São totalmente perigosos. Não lembra? Mano, nem sei do que você tá falando. Experimente com o que? A base militar. Lá da outra cidade. Ah! Não, não. Lembro, lembro, lembro. Nossa, você parece que ficou burro. Mano, faz muito tempo. Vai, continua. Bora, Johnny. Tá bom, tá bom. Calma. Calma. Tu já andou por aqui? Tu conhece essa área? Não muito. Tá, eu vou entrar aqui por baixo. Vou verificar se tá limpo. Fica esperto, hein. Mano, tá tudo molhado aqui embaixo. Johnny? Tô dentro da delegacia. Onde é que você tá? Eu caí dentro de um buraco aqui. Terceiro andar. Tá, eu acho que... Não tem nada lá. Vamos embora. Acho que aqui é um... Um beco sem saída. O quê? Mas a gente malhemar vasculhou o local. Você tá ficando louco? Cadê você? Tô aqui. Johnny? Tô dentro da delegacia. Tô entrando. Fera. Não tem nada aqui. Vamos embora. Tu tem certeza? Tu não tá me sacaneando. Ah, absoluta. Vamos. Vamos, Cruz. Tu achou o cartão. Que cartão? Não era esse cartão que você tava procurando? Não. Esse aqui já tava comigo antes. Por que você não entrou logo no bunker? Porque esse cartão não... Não é do bunker. Esse aqui não... Johnny! De novo, você tá apontando uma arma pra mim? Você não me trouxe aqui pra me matar, né? Claro que não, Cruz. Não sou covarde desse nível. Vamos embora? Não tem nada aqui. Não, 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 não. Eu só vou confiar você na hora que você der sua arma pra mim. Vai. Como assim dar minha arma pra você, Cruz? Larga tudo que você tiver aí dentro. Eu vou te ignorar. Johnny! Johnny! Eu vou te dar minha arma. Você acha que eu posso confiar assim simplesmente em você? Não é assim que funciona, cara. Se você parar de apontar ela pra mim, talvez eu comece a confiar em você. Ah, claro. Você está apontando uma pistola pra mim. Como é que eu devo confiar também? Calma aí. Quem atirou em mim primeiro foi você. Você que é louco. Você precisa melhorar, Cruz. Você precisa da salvação. Vai logo, continua. Leva a gente até o bunker. Mas pra que lá? Não vai abrir nada, Cruz? Eu não achei nada. Eu não achei nada. Vai logo, Johnny. Tu não vai me enganar não. Tu está biruta demais pra tentar fazer alguma coisa contra mim. Bora! Johnny, bora! Eu vou ignorar. Só dessa vez. Só dessa vez. Como é que eu nunca ouvi falar dessa cidade, velho? Como é que eu nunca ouvi falar dessa cidade, velho? Pizarro. Toma cuidado, tem um carro caindo aí. Huh. Tá aí, a gente abre o bunker e aí? E depois? Eu não posso simplesmente abrir o bunker pra você por hoje. Eita, o que você está querendo em troca? Alguém na escuta? Oh, oh, oh! Perra! Você está desacanado, né? Agora. Ok, Coruji. Vamos. É questão de tempo até o pessoal chegar. Perra! Que pessoal? Você está ficando louco? Você acha que eu vou usar apenas o rádio, Coruji? Você é realmente antigo mesmo. Agora é só esperar. A pessoa está chegando. E? Legal, não funciona. Não é esse? Não tem um sensor aqui na porta? Não é esse? Ah! Uh! Era esse? A porta não só... A porta não é automática. Que? Vamos. Mano. Johnny, é um bunker nuclear, mano. Johnny, é um bunker nuclear. Eu estou ouvindo, Coruja. Para de gritar também, né? Não tem... Não, para de falar baixo. Não escuto nada. Espera, tem mais uma... Ainda tem energístico. Deve ter alguém aqui dentro. Coruja, acho que você está passando os limites também, né? Que? Suprimentos, como eu imaginei. E não há ninguém aqui. Que lugar é esse? Como que eu nunca soube ter esse lugar? Isso é um bunker. Tá... Que... O que exatamente você está procurando aqui? Ah... Eu não posso te contar, Coruja. Ah, tu não pode me contar. Tu me traz para um bunker e aí você não pode me contar o que que você veio fazer aqui. Eu não te trouxe para lugar nenhum. Você sempre quis abrir um bunker. Os suprimentos estão aqui. Não, 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 não. Como você sempre quis abrir um bunker? Eu nem sabia que esse lugar existia. Na hora que eu cheguei aqui, você já estava no bunker? Não, ah, ah, ah. Pera aí. Eu vim achar suprimentos na usina. Eu nem sabia desse local. Então por que ficou tão curioso? Eu não vou te contar nada, Coruja. Não vou te contar. Por que que eu fiquei tão curioso, cara? Tem um bunker na minha frente. Dentro de uma usina. Não. Nem faz sentido nenhum. Johnny. 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 Oh. Acho que você vai ficar com o melhor aí. Aí, eu não estou de brincadeira. Me tira daqui, seu idiota. Ah, no momento não, Coruja. Acho que você precisa relaxar um pouco. Você tá ficando louco? Quem sabe ficar preso aqui alguns dias vai te ajudar. Adeus. Mas eu tô sem comida. Eu tô sem água. Tu vai me matar aqui dentro, seu idiota. Não se preocupe. Eu volto daqui em dois dias. Eu acho que você vai ser vivo. Johnny. Pé Silva. Você tá de sacanagem comigo. Johnny. chamado. Pé Silva. Porém. lá no しado assim. Antes se... accordingly... Eu tenho...